Eu acabo de gravar um vídeo, eu ensinei o pessoal a abrir uma garrafa de cerveja usando anel de aliança. Se eu for um bom youtuber, aí eu vou colocar o link aí embaixo, coloquei na tela, outro vídeo. E é por isso que está aberto. Mas eu abri faz uns 30 segundinhos. Esse aqui é um triple da Krug, chamado Inocência. Inocência. Vou colocar nesse copo aqui, que é o melhor que eu tenho para a ocasião agora. Deixar ela espumar bem. Infelizmente, é o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho, é o meu sonho. Encontrar uma cerveja brasileira que não seja gasificada como se fosse um refri. Olha tudo isso. Fazer o que? Aquele cheirinho, está ótimo, boa levadura. Cheiro de um hidromel muito leve. De figo fresco. A espuma não gruda muito. Deixa eu pausar aqui, vamos ver os meus filhos estão sendo moleque. Mandei o moleque fazer 10 apoios, está tudo bem agora. Então, se vê que não tem bastante açúcar. Um pouco está grudando, um pouco. O leicin está legal, mas não hiper pesado, né? Cara, eu sei que vocês já estão cansados de ouvir esse negócio sobre a carbonização, sobre o gás. Essa seria uma cerveja, assim, 5 estrelas. Ótima, ótima, ótima mesmo. Só que tem essa questão. Não dá nem para degustar a cerveja, porque tem tanto gás. Mas é boa, tem, assim, um peso legal. Se sente o buziness, né? Se sente o álcool por trás, enfim, que é bem gostoso. Então, começa meio com um figo fresco, uma uva branca, uva verde, acho que se diz em português, né? Mas aí já vem a amargura. Amargura de carvalho. Que permanece, que fica, o mouthfeel é bem pesado. Até agora ainda está lá. O vapor do álcool aí, sentir aquele gosto mesmo, pesadinho. De carvalho. E o quê? Acho que só mesmo. Por um triple, cara, é bom. Não é, acho que acerta realmente o estilo muito bem. Tem um peso que não é ligeiro, um peso digno da categoria, só que também que não pesa demais. O peso é mais, pesa no início, se sente o mouthfeel. Mas aí o que realmente faz a diferença é que ela dura, né? Que até agora eu estou ainda sentindo aí. Que é ótimo. Como eu disse, figo e uva passa no início. Carvalho branco no fim, com as notas iniciais restando até o fim. E gostei. Boa. Só pedindo que não houvesse tanto gás. Mas isso aí eu acho que, acho que nunca, nunca vou ganhar isso na minha vida no Brasil. Então, eu recomendo. Krug, Inocência. Não estou vendo nada, estou vendado. Não é ruim. Diria até que é bom. Até mais, gente. E aí E aí E aí